Fala, galera! E hoje, literalmente, teremos um programa punk. Hoje o convidado é o João Gordo. Esse cara já me viu milhões de coisas em um tempo dele. Um cenário incrível. O meu filho gosta, meu. Já passei assim, já zipando, já e ouvi os negros dando risada, assim. Mas eu não assisto fora nenhuma, tá ligado? Eu só assisto alienígenas do passado. Curtir, legal pra caralho. Que divertido. Para essa e outras diabruras ao lado de João Gordo e a culpa é do Cabral, inscreva-se no canal do YouTube do Comedy Central.